Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 別忘了我等太久才遇见你那么难得 別忘了我拥抱你在我胸口 我会心痛等待回憶每一秒钟 抱歉我不能说有多爱你的我 Eu estou em seguida Nós estamos muito bem Você quer dizer uma coisa? Você quer dizer uma coisa? Eu sou uma vez que eu estou com a minha primeira vez Eu sou uma vez que eu estou com um dia Eu sou um dia que eu estou com um dia Eu sou um dia que eu estou com um dia 3,2,1 nós vamos A CIDADE NO BRASIL 我后面要搬着鼻子 把我睫毛刺下来 你就把我眉毛啊什么都擦了就行了 不用打人 这你那孩子 孩子 只有我掏出一只蟹状水 天哪 自把自己瞅到了 自把自己瞅到了 诶 你这个可以 我帮你列一下 出东门过大桥 大桥底下一束枣 拿着干柱去打枣 新的摸 色条 一枣两枣 新的枣 新的枣 灰化肺 发肺 灰化肺 发肺 发肺 红凤凰 粉凤凰 红凤凰 玩凤凰 好 начал 凤凰 transformations Os professores do Santos Negoistas, quem gosta? Eu estava te amo, eu estou te amo, eu estou te amo. Eu estou te amo, então eu estou te amo. Super lindo, porque estou te amo. Então aqui em todo mundo é muito bom, todos os ramos. Então é isso. é o que 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 é! Eu vou fazer mais gostar! Eu vou fazer mais gostar, como se a gente quiser! Ei! Deixem-se! 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 E aí in maxi! Quase-se! E um! Deixem-se! Não, 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 não. Tchau Boa Bubba Evo Evo ケ Evo Evo I E aí E aí E aí A gente vê isso Eu gosto de esse aqui Eu gosto de te ajudar Ah, eu gosto dela Eu gostei Eu gosto de te ajudar Eu gosto de te ajudar Eu gosto de te ajudar Obrigado.